Lançado em 2000 e traduzido para o português em 2008, A Hidra de Muitas Cabeças, Marinheiros, Escravos, Plebeus e a História Oculta do Atlântico Revolucionário, escrito por Peter Linebo e Marcos Hiddiger, retomou a metáfora difusamente utilizada por pensadores do projeto colonial, bem como pelos seus destacados agentes de execução, em especial aqueles envolvidos com a organização do processo de exploração dos trabalhadores. Naquele contexto dos séculos XVII, XVIII até o começo de XIX, a metáfora da besta mitológica marítima com várias cabeças era evocada em alusão à horda heterogênea de rebeldes que se organizavam e apresentavam resistência ao sucesso do empreendimento colonial e das glórias marítimas imperialistas. Isto é, aqueles que sofreram um processo de espoliação e de exploração nas diversas frentes de estruturação de uma nova organização mundial do comércio, seja no cercamento das terras comunas inglesas, aqueles que foram sequestrados e degradados para o trabalho forçado e para a servidão nas colônias e na exploração dos navios, da frota imperial inglesa e de outras potências europeias. Eram jovens que viviam em situação de extrema pobreza. Na criação da infraestrutura colonial com a construção de diques e o aterro de pântanos, trabalho que era feito forçadamente por ameríndios, por africanos escravizados, e também por esses miseráveis que eram classificados como a escumalha branca europeia. Além, é claro, daqueles que tinham suas vidas sacrificadas nos intermináveis eitos de açúcar, café e fumo no novo mundo. Como se pode atentar nesse panorama, é um livro que abarca uma profusa diversidade de grupos e que, através de uma abordagem a partir dos de baixo, nos apresenta um mundo de ponta-cabeças que foi imaginado e criado por piratas, quilombolas e agitadores de motins, greves e insurreições. A capacidade analítica de reunir em uma mesma lombada de livro, enfim, em um mesmo fio narrativo, personagens tão dispares, tão difusos, foi para mim o que marcou a minha primeira leitura e o que ainda me marca quando eu volto a esse livro. Essa postura historiográfica que desafiou o nacionalismo metodológico teve, sem dúvidas, grande importância para o estabelecimento da área de estudos atlânticos e renovou o vigor da produção dos mundos de trabalho, criando desde o seu lançamento imensa fortuna crítica através de debates e resenhas e se tornando um clássico recente da história social.